Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente tá indo ali. Olha quem tá aqui. Dá oi pro pessoal. Pessoal, a Beatriz caiu. Nós estamos indo ali, gente, na horta do vizinho molhar, que eles estão pra cidade, tá bom? E aí a gente vai lá molhar. Gente, quem mora naquela casinha ali, ó, que vocês veem, é o meu tio, tá bom? Trabalho aqui na fazenda também, ó, essa daqui. E desde já, gente, eu quero agradecer a cada um de vocês, primeiramente a Deus, né? Porque se não fosse Deus, ele não teria colocado cada um de vocês aqui comigo. Comemoração aí aos 6 mil inscritos! Gente, muito, muito, muito feliz! E mandar um beijo e um abraço pra todos, todos vocês mesmo que vêm meus vídeos, que assistem. Só tenho a agradecer mesmo a Deus, gente, por cada coisa maravilhosa que Deus tem concebido em minha vida, na vida da minha família. É gratidão, gratidão mesmo! Já tá finalzinho de tarde, gente, ó. A menina tá lá, a Bianca foi buscar a Beatriz. E tá aquele... Começou já assim um friozinho gostoso aqui, tá, gente? Ó o tanto que já tá seco, ó. Secou bastante. Eles já começaram a colocar ração pro gado. E ali tá o mozão. Ele quase não gosta de aparecer, né, gente? Então, bora lá! A Bianca tá aqui, ó, toda princesa que a mamãe arrumou ela. E aí, paixão, dá muitos likes nesse vídeo. Inscreva-se no canal e atire o sininho. Ativa! Ah, demora! Fala! Ative, ativa o sininho. Falei errado. Aí, gente, ó. Olha como tá já, ó. Bem tardezinha já. Meu esposo tá lá na frente, ó. Colocou a Beatriz no pescoço. Porque a Beatriz caiu e relou o braço. Aí ela tá chorando porque tá doendo. Ó a vaca. Nossa, gente. Ia chegando ali perto. Espera! E a vaca veio. Aí, gente. As vacas aqui, ó. Já estão tudo bem aqui, já no curral, ó. E três da manhã. Elas... Já dormem aqui que é pra tirar o leite. Olha. Olha. Olha os cachorros. Corri, gente, com medo da vaca. Que cansei. Amigo. Já tá bem truvo. E os macacos estão cantando. Isso, gente. Não sei se dá pra ouvir. Aí, gente. Tem um cavalo ali. Lá embaixo, a casa da vizinha, ó. Aí, aqui... Olha que bonitinho. Aqui é onde os bezerrinhos dormem. Todos separados das mães deles, né? Se não, eles vão beber todos os leites. Olha o tanto. Eu achei um pequenininho ali tão fofo e ele correu. Olha aqui, ó. Olha pra cá, bichinho. Olha aí, gente. Que beijão. Olha aí, gente. Aqui. É o meio dos bezerrinhos. Olha aí. Oh, meu Deus. Tem um bem pequenininho. Aí, aqui fica aberto, ó. Olha, mãe, que linda a minha alha. Aqui. Desligamos daí, já cresceu. Mas, mamãe, por que eles têm medo de nós? Porque eles pensam que nós vamos fazer mal pra eles. Aqui fica a ração, ó. Que eles colocam pra eles, pessoal, ó. A ração é milho. O milho, ele estritura e deixa enterrado aí, curtindo, gente, o ano todinho. Aí, no outro ano, ele dá uma pulgada. Olha, gente, como tá bem bonitinho, pessoal, a horta dele, ó. Muito, muito bonita. Aqui, ele colocou a incanação pra cá. Os pezinhos de ó. Tá igual lá de casa, bem carregado. Olha a lua. Aqui tem coentro. E aqui, ó, a alface. Gente, a minha também já nasceu lá, ó. As minhas alfaces. E eu vou começar a mudar também. E aqui, pessoal, ó. É plantio de tomate que ele fez, ó. Eu já peguei a semente e plantei lá em casa. Só que eu não sei que mistério. Os pezinhos, quando tá colocando os tomatinhos, estão morrendo tudo. E aqui também, gente, ó. É um alface. Aquela... Eu esqueço o nome, é só alface. Olha, meus amores. O que que a Beatriz tá mostrando? Fala aí pro pessoal. O que é escura? É, deixa aí. Não arranca, não. É alface, meus amores. Já tá bem escuro, gente. A Beatriz, arou o dodói? Não. Deixa eu mostrar pros meus amores o que o dodói da Beatriz. Olha, gente, o dodói da Beatriz. Fala pro pessoal. Isso dói. Ai, gente, os pezinhos de mamão igual lá de casa. Só que aqui ele nós cortou, ficou só o do cerco. Gente, a Bianca encantou com esse bezerro aqui. Não vai que ele vai te chutar? Chuta. A Beatriz morre de medo. A Beatriz morre de medo. Vem! Então vai lá pro pai. Olha aí, gente, a Beatriz com medo. É mansinho, mamãe. Eu digo, não é... É... Bianca, deixa aí. Eles não podem fazer assim, não. Por quê? Eles ficam com medo. Bora montar no bezerrinho, Beatriz? Eu quero. Não, eu tô com medo. Tu tá com medo? Mãe, eu quero, mãe. Que bonitinho, gente. Olha a estrela lá no céu já, ó. Tá vendo? Olha, amores. A lua. A lua, gente, tá bem bonita, ó. Olha que lindo. Já bem escuro, né, Beatriz? Uhum. Olha pra ali, que tá lindo. Uhum. A lua, gente. Amém. 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 Então, meus amores, vamos encerrar no vídeo pelo aqui, ó. Já tá bem escurinho, né? Não dá de ver na minha parte. Um beijo. Tchau. Dá tchau, Beatriz. Tchau. Tchau. E até o próximo... No vídeo. Um beijo. Pra todo mundo que está assistindo esse canal. Dá beijo pro pessoal.